Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Catinha põe o dedinho, peço a suco o rapaz Na goção do vampiro, você se satisfaz Catinha põe o dedinho, peço a suco o rapaz Na goção do vampiro, você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma, para fazer o axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 que terror Oh, 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 que terror Oh, 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 que terror Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Por isso mexe a bundinha, mexe bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Gatinha, põe o dente no pestoço do rapaz Quando eu sou do vampiro, você sai de paz Gatinha, põe o dente no pestoço do rapaz Quando eu sou do vampiro, você sai de paz Levante a mão, entre no clima Batendo palma, vai levando um axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Bele o do vampiro Id Orca, põe o dente no pestoço do rapaz Limpa, põe o dente no pestoço do rapaz Viva a camada é Gatinha de paz crocada a Solta o peixe Dente pra lá, dente pra cá Cuidado pro vampiro, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado pro vampiro, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado pro vampiro, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado pro vampiro Levante a mão, entre no clima Batendo palma Para a guarda do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, 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 oh Obrigado.